Mete o ready . FAB P FAB P F B Ah! Não me pus a FAB P? یro o que arrumou muita coisa aqui Ou onde é que se compra jogos baratos Ou onde é que se compra jogos baratos Que jogo quereis comprar barado? Destiny... Não sei, mas onde encontrares diz-me que eu também quero comprar o Destiny. Se bem que eu só vou poder jogar Destiny daqui a 4 semanas. Pois. Eeeh, na Rússia há 30€. What? Eu não quero. E lhes tu o teu nome no Steam? Ou é... é só uma coisa? É só um jogo. Presidiona. O que é que anda bug? No meu jogo... Ah, já estávamos no avião, está bem. No meu jogo, em vez de estar no avião, estava na cena inicial, mas sentado a andar bem rápido. Vamos aqui. Bem, onde é que ia para ir? Ok. Ok, quando descer sai. 3, 2, 1, sai. Ok. Eu vou a esta primeira casa. Onde marquei o ponto mesmo. Isso está-se a comer tudo por alguma razão. Acho que estou lagar, acho que estou lagar, é isso. Acho que tinha que me dar um segundo. Está bem. Sim. Vamos entrar numa casa pela... ... 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 Tens aqui uma backpack se quiseres. Tens aqui outro backpack se quiseres. Estás na minha casa? Tô. Tens aqui uma... O estás? Está aqui um gajo na minha casa. A aprender coisas. Sou eu. E não és tu? Não és nada. Ah tu estás do outro lado? Parece um inverso de entrar aqui. Não acabe isto. Já foi. Agora eu queria matar o gajo. A vida está cheia de armas. Eu ando aqui com murros e pão de pés. Já está a matar. Já está a matar. Ah! 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 Ele tem armas? Vou tentar arranjar a minha net. Espera aí. Vou tentar arranjar a minha net. Espera aí. Ele tem armas? Tem, tem, tem. E eu? E eu? E eu? O que ainda vai jogar era hoje? Estamos a jogar. Mas vai jogar mais a seguir? Depende. Mas diria que sim. Tinhas ido aqui a jogar? Sim. O jogo é só azete. Ah! É só azete. Como é que vocês estão a ir? O Fred morreu. E eu estou a tentar... Jesus! O tom. Ok. Morremos os dois. Se quiseres entrar agora. É capaz de caber aqui. É capaz de caber aqui. waywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywaywayway Ah tá, vocês querem fvp? Fpp? 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 Cis Zen, que nome mais panoveiro? Rediap É um nome bonito, pá Cis Zen, papai é Cis O que diz Cis Zen? Cis Zen, aqui no jogo Rediap É só o Fred, de certeza Desculpe, estava a adicionar o Cis Zen Eu tenho uma coisa a dizer bot 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 na cena dela O que? Fpp? Fpp? Onde é que estás a ver isso? E ai Fpp? Aí foste a ver os Alliahs Ah é, os teus Alliahs Isso deve ser os nomes que ele tem em outros jogos, digo eu Não, não, não Isso é, quando tu mudas o nome da Cis Zen É para cima de estúpidas Isso vai de grama dos últimos nomes que tiveres Estou a ver a parte dentro da boca da minha gaja Estou a ver a parte dentro da boca da minha gaja Ah já Olha por exemplo aqui, o nosso amigo Fred Já esteve nos PTR Ah Tive os PTRs, faço parte dos PTR Pois Teve único que era um olho Um olho e um pirete Um olho e um pirete? Ahahahahahahaha Vamos bater até o pirete É fácil, eu vou morrer, portanto É fogo, fogo é fixe Foooooooc Já para o meio da água, bora Para o Zork Vamos para o Zork Podemos ir Aqui Também pode ser É capaz de ter ai algumas vezes Mas vamos, vamos, vamos 3, 2, 1 Olha, vem aqui mais peeps ao nosso lado Ah Pelo menos vai um grupo Connosco Estou a ir para o outro Ah, estou a ir para a marca Eu estou a ter um buraco do telhado dentro da marca Estou a ter um buraco aqui Ah não, isto não me deixa cair, porquê isto não me deixa cair? Estou a ter um buraco do telhado e isto não me deixa cair O que é que eu estou a ter um buraco? Não sei Não me digas Tu não me digas Não Não Ha Vou ser aqui uma gaja sem nada Yep Eu antes sempre sem nada, é assim que eu os mato Estás com um olhar, tipo, e esta gaja não tem nada E depois tipo, e vai, ah, ataca o cara até morrem todos Helmet Helmet desenvolveu-as aqui Preciso de armas, alguém encontrou armas? Eu não tenho armas É uma UMP Merda, desculpe-as Deixa que já tens uma UMP Merda, desculpe-as Como é que estás? Ainda que vou atrás com a UMP Não, eu já tinha Isto foi o que eu arranjei lá no... Ah, fuck, 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 fuck Está ao outro Não mais de ar, não mais de ar Estou aí, estou aí Ah, haha, que bem Já deu para vestir Não, não dá, fuck, 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 merda Olha, isso também já foi Bom Foi bom este jogo Também, que merda de sítio que não tínhamos Um sítio que só tem armas para uma pessoa Agora está meio luco sem arma, olhado Tu consegues? Dá-lhe, dá-lhe um roundhouse kick na cara É agora, é agora Ficou a sor Merda de sítio Olha, nunca mais... Então É, o sítio era bom Nós devemos dar até calhar todos no mesmo sítio Que assim, não há armas para todos Ainda por cima no barracão Mas vai, então ficávamos muito longe dos outros Seus vai é que meteu o barracão Então Vamos lá Você está a usar a risheide? Estou Mas não faz nada Vocês estão a usar risheide? Não faz nada? Eu estou, mas não faz batotas Não faz batotas Não faz batotas O risheide eu na verdade acho que fica um bocadinho mais Fica um bocadinho mais blurry até Ok, eu acho que é 5% não, Larry. Se tu tiveres, faz Shift F2. Oh, dentro do jogo vai mudar. Dá, dá, dá. Shift F3 é isso. Ah, pois. Seleciona-se os clara-teis. O clara-te e o clara-te. Os 4 clara-teis. Os 4 clara-teis acionados. E depois saís daí. E no jogo fazes F3 e F2. Ah, F3 e F3. Shift F3 e Shift F3. Para ver as diferenças. Mas as diferenças eu meti até com PP. Sim, sim. Mas vejo-me, fica... Não, não te fica mais bloody. Ah, não fica não. Olha, acho que me faltava o call da fundação. Sim, isto aqui às vezes, não sei porquê. Estão acionando logo os 4 de uma vez. Certo. Ah, então é muito melhor, sim. Sim, estamos melhor. É bom. Eu estou a escolher cis. Eu confio mais em ti do que nos dá. Então pera. Vamos para o 5 então. Ei! Não, não. Dá para ir. Dá para ir. Porque o avião, quando estiver aqui, salta. Salta? Não, quando estiveres naquele... Ah. No azul. Quando chegares ao azul, saltas. Sim, dá para ir, dá. Dá para ir a todo lado. Quase. Não, não dá para ir a todo lado. Não, não dá para ir. Não, não dá para ir. Não, não dá para ir. Por mim, vamos para a Military Base. Pós não valha ninguém para lá. Teste a Military Base e ainda tens que apanhar um carro. Eu tava indo a dessa errada, yeah. Ah, tavas indo a errada? Yeah, mas é na boa. Certeza? Sim. Ficamos aqui, ficamos aqui então. Porque senão já vai ser mais furido. Não, é na boa. Não, não vais conseguir, não vais conseguir. Vamos chapar a queda de mobilho. Ficamos onde? Aqui? É, ficamos aqui. Estás a ver? Neste das casas aqui, não é? Um está marcado. Está a outra equipa. Está a outra equipa. Yeah, mas só está um a cair. Yeah, está a cair aqui, debaixo de mim. Caio aqui debaixo de mim. Yeah. Vou aqui, vou por cima dele. Ele está ali para nós. Não está não, não está não. Está a cagar. Está aí para a próxima aqui a correr. Sério? Yeah, o gajo, o gajo vai correr para a próxima aqui. Cagar ele. Onde é que ele está? Cagar. Vou correr para a próxima aqui. Cagar. De onde? Cagar. É que eu tenho uma arma. É só por causa disso. Ah, para um peixe. Ele está ali. Para viste a pegar uma moto e tudo. Ele está a vir de moto. Está a vir. Não, foi de moto para outro lado. Deve ter que o resto do grupo. Alguém tem um... 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 Um quê? Backpack. Não. Ainda não é para três. Ah, está aqui um. Está aqui um. Foi um oito vezes. Nice. Estes gajo. Estes gajo. Já fui aí em cima. E há dois gajos aí para a próxima. Esta moto. Não. Ando da frente. Isso é tu, olha o caralho. Cardei esta. Alguém foi a casa aqui a... Mais longe. Três pisos. Não. Mas acho que esta é esta casa. É. Estão com as coisas advertas. É claramente que esta é esta casa. Sim, sim. Onde estivesse já a correr. Pode ser que encontre alguma coisa. Não. Fiz aqui uma luz. Se quiseres. Cardei. Ah, se querer mesmo. Vou usar uma merda. Ok. É melhor do que uma pistola. Não sei. Não sei. Está aqui um Backpack. Ou vocês? Eu sei. Eu já estou com nível 2. de perto. Onde está o Uzzi? Mas vocês não têm uma... Está tudo visto aqui não está? Eu tenho. Isto está tudo visto. Onde está a Uzzi? Onde está a Uzzi? A Uzzi está... Esperai, deixa marcar. A Uzzi está... Aqui! Estão é cá azul. Com a ponteira azul. Ah, não, tá cá, vou lá Não, 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 não É tudo pronto, eu vou para frente Agora então Alguém tem armas decentes. Tenho uma luzinha. Portanto, não. Está ali um túnel, não quero ir ao túnel. Não há um túnel, aquilo está... Só mesmo está fechado ali. Uau, eu fiquei aqui umas cenas cor-de-rosas no meio do mapa por causa desta cena de cova. What? As cenas rosas? Eu não vejo nada de rosa. Quando... quando estava a subir a montanha. A única paneleirista que tu vejo és tu a correr. Vamos a esta casa aqui à direita? Oi. O que é que estás parado? Olha aquele pico também. Chama-me Nomus, olha o caralho. Diz que é este aqui. Deve-te cair uma bomba mesmo em cima. Mesmo tipo... Como é que eu ouvi do... do Carvalho? Acho que já esteve aqui, gente. Acho que sim. Man! Porra da senhora! Pode ser que vocês deixou passar, caralho! Foinhas, meu! Não! Não! E aí, o V deno? Está com uma buff! Estou indo na garagem também. Estou indo na garagem também. Estou indo na garagem também. Oh, esses gays passaram exatamente pela zona topos da passada, incrível. Oh, que armas só que são merdas, apesar de lá, vi aqui painkillers, não sei se esse já foi outro. Tá aqui um gajo. Eu tô a ver aqui um peixe. Onde? Teste na casa. Como é que esparceu-me? Onde? Qual casa? Eu vou entrar aqui a herói. Não. Esqueça. Esqueça. Esse cara é eu. Esqueci. Esta casa já tinha sido luta de se ensinar. Caso não apanharam as bandages nem nada, não me esqueçam. Eu logo vi que tava aqui um peixe. Ficou a frente. Ficou. Não. Ah, dá, eu me vou reventar. Quer ir lá, Matose? Vamos lá. Só tô aqui, só tava aí a ir buscar as armas. Janela de cima à esquerda. Estão a esperar do outro lado. Já vi. Já fui. É assim que eu gosto. Rápido. É agora, Fred. Mostra o que faltas. 58 que faltam. O O O O O O O Eu não tenho nada... O gajo deve estar aí ao pé do muro. Vamos comer? Que bom, esse foi tão bom. Foi quase. Queres aqui ao jogo? Olha, posso ir a escolher para saber? Sim, agora estou. Queres aqui ao jogo? Às 8, não é? Ah, não sei. Há um gajo que vai escolher e me dá de novo ver o fumbarraco. Agora vais tu escolher e chicandino? Sim. Ou então... Ainda nem estamos aqui, já estamos ao lado de ir. Onde é que está uma gaja para eu lhe bater? Está aqui! Yes! O crudo vai bater em gajas. É sem o escuro sempre vão dizer. E vem-me bater em gajas, é isto. Onde é que se fala? 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 É não sei. É pra onde? Ah é pra onde? Então é assim. Então claramente por aqui Tem um avião. No meio do rio. Estou a ver o avião já agora. Então por aqui claramente vamos para a Milita. Vamos para a Milita. É? Vamos almoçar. Bora lá caralho. Estou a ver o que é que se tem Milita vai doer. Então é claramente para a casa em ele. É para a casa em ele. É toda a gente para a casa em ele. É toda a gente para a casa em ele. É a final não é para a casa em ele. É a final é para o lado de cá. É a final é para a casa em ele. É a final é para ali. Oh meu deus. Ah estou no meio do nada. Aqui no meio do outro jeito. A final é aqui onde estou? A final é aqui no meio. Aqui nestas três freres. Eu só quero apanhar uma arma para me defender. Vou fechar a casa e vim-me embora. Eu não consigo sair. Ok. Já estou a sair. Ai minha mãe. Lucas aí mais alguma coisa ou não? Está em minha casa. Sai. Ah meu senhor não. Está aqui o senhor. Não. Não. Como é que é? Eu consigo ir. Batei o caralho. Esse mesmo caralho. Batei o senhor a morrer caralho. Qual o jogo vai deste jogo cara? Oh então não. O cara tem aqui amigos. Eu tenho medo de sair daqui de dentro agora. Oh Lucas eu não me ajudar. Tá bom. Eu estou aí para ir. Lucas eu não quero fazer clear esta casa. Está clear? Não. Não. F***. Já fui. Onde é que ele está? Onde é que ele está? Onde é que ele está? Estava nas escadas. Talvez eu não venha aqui. É na casa laranja não é? Ai que a filha da... Tu não correu bem este? Só para beber ao último. Tenho um tiro. Quando tu disseste andar cá pensei que estavas sozinho em casa. Agora está lá em cima. Está lá em cima. Está lá em cima. Estava aqui o gajo também. Quando disseste andar aqui a esta casa. Quando tu disseste andar aqui a ajudar. Pensei que estavas sozinho em casa. Então entrei a confiança. Não, não. Olha matei um gajo. Já vou saber. Nice. Que tinha um tiro comigo, eu gasto os outros tiros todos, e eu a burro, não conseguia me matar. Jesus Christ. Olha, peraí, posso comprar uma coisa? Não, eu achei certo. Pode comprar-te o que quiseres. Pá, quer comprar-te uma aí. Foda, agora o U está a contar o troço. What? Bem, vocês... Deixa eu escolher agora, onde é que está mais uma garagem para eu debater? É onde eu vou jogar? Vamos lá, vamos lá. Mas isso tem base importante deste jogo, é onde é que se fala? É o T. Carrega no T. Carrega no T. Isso tem medo. Ah, ctrl T. Para fazeres... Olá. Estão a ouvir? Eu não sei que estás a levar-te. Espera. Não. É que eles já estavam a partir de bater para trás. Vai, metam aí. O que? Sai do avião! Sai do avião! Sai do avião! Tchau! Adei para aqui! Adei para aqui! Oh meu Deus! Eu fui para a zona azul! Eu fui para a zona azul! Eu fui para a zona azul com marcar! Oh meu Deus! Esta equipa está muito bem coordenada! Não hases dúvidas! Eu só vejo o gajo assaltado o avião e eu! Carrega! Se inscreve-se! Já está chatané! Que dá a jogar com um pai de família? Fala-se! 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 Já tenho WM16 já normal. Calqueira, calqueira Oh, o senhor não me ouve em fato o jogo Não, eu tenho isso Muted Porquê tens uma das partes mais importantes do jogo Muted? Porque eu não quero ouvir palermes das pessoas que são palermes Olha, está aqui o Machote Ninguém quis o Machote que está aqui Eu não apoio nada ainda, eu tenho uma bocadinha Tens aqui o Machote Tens o Machote, na casa onde eu estou tens o Machote Há o Machote, tens o Machote Um tipo de droga? Sabe Aqui, olha Olha aqui Onde é que Machote Eu quero a cena do M4 que está aqui O que queres dizer com o Machote? Está lá em cima o Machote, mano Já vi, já vi Foda-se, para de chatear Caralho, mano Foda-se, mano Alguém sabe onde é que ficou aqui a cena do M4? O Vector, tinha o Leo Tens a sua? Tens Estás a citar? Não, mas eu estou Tens Estás a citar Um M16 E um holográfico Pode levar o holográfico Pode, eu não preciso É assim amigos, eu vou fazer uma tática muito fixa. Deixemos vocês para o Fred. Vocês vão andando, vocês vão andando. Não, volta, volta, vocês vão andando. E eu fico aqui, deitado, a portar esta zona. Porque eu tenho que ir buscar cenas lá abaixo que eu vi se minha namorada chegou e compras e não sei o quê. Portanto, eu fico aqui a portar esta zona, ok? Sai daqui, man! Dá-me o meu assório para a M4. Ah, que chato! Sim, sim, Fred, vai lá, vai lá. Até já. Agora temos que ficar aqui agora, não é? Sim. Vou ver que estas casas vê se tem alguma coisa. Estas aqui já instauram. Depois eu aproveito. Aqui é o meu... Tenho o meu X também. Dá-me no jeito um scope por acaso. É? Dá-me no jeito um scope, só tenho uma lografica. É? É, vamos lá. Vez. Vez, vem aqui. Vez, vem. É, vem. Vez. . Alguma coisa nessas casas? Está aqui uma backpack nível 2. Cool. A de onde? Na casa onde eu estou. Na outra não tem lá nada. Vale a pena lá ir. Na mais próxima? Ok, já vi. A outra acima da backpack. Já tem uma redote também. Casas aqui perto de um? Já. Incluindo estas aqui? Sim, fiz tudo. Bem, até vou ver se arrachar um carro enquanto estas casas não vejam. Vai lá então. Vamos explorar aqui. Estes buracos não tem nada para não. Estes buracos não tem nada aqui. 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 Ou então se não estivesse no voeiro para eu usar a mira para ver se ali existe algum veículo. Eu gosto de ser nada no voeiro. Eu também curto. Mas por acaso quando é para estar à procura de carro e assim é uma merda. Estes buracos não tem nada. É. Ainda por cima se tiveres uma mira 4x ou assim para veres de um pilão longe. Fais a ver? Não te serve de muito. Pois aqui é a grande da charuta. Eu vou aqui umas casas aqui bem longe de onde é que vocês estão. Tem cuidado. Eu nunca sei. Como é que tu fazes steps pequeninos? Como assim steps pequeninos? Há uma maneira de tu andar mais longe. É no control. Shift control. Shift control? Desculpa. Control. Para a frente. Como é que carregares no control enquanto andas? Se carregares no botão direito já te faz a mesma coisa. Ah. Estúpido. Está aqui. Sr. Ricardo. Obrigado. É que eu controlo porque não sei porque mas algumas vezes não funciona. O que é isso? Ele continua tipo... Não parece que temos ninguém aqui. Não parece que temos ninguém aqui. Não há um fucking veículo. Agora a questão é... Começamos a andar de nós para a frente ou... Backpack niveles aqui. E... Estou a verificar estas casas aqui. Se tem alguma coisa de jeito. Olha para aquelas onde me vi ali o ponto. Vou ver até qual é. Já estas aqui a meio velho? Sim. Já viste estas casas? Ainda estou. Não para não. Não, 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 não. Estou tentado a ver se encontro um carro. Aproveitar e ir para cima porque... Lá aparece sempre ao pé do Fred. Lá estar eu ou não. Vamos morrer todos. Ok. Então eu tenho que ir pegando aqui só. Sim. Vamos atravessar este lado. Andar para os lados. A ver se fez algum carro. Ok. Eu estou atento. Eu estou atento aos carros. Eu estou atento aos carros. Olha, tenho aqui uma das esquinas. Eu estou atento aos carros. Peguem nada para mim. Ok. Obrigado. Rachei agora uma capa. Aqui em termos de coisas não tenho muita coisa. O ponto de testar. A minha capa é agora a minha sniper. Remédio. Eu tenho um m16 se quiseres trocar. Não sei se é mais fiável. Fiavel, ah ok, tens um negócio Mas tu tens de dar falta aquele do Burst Sim Se quiseres eu posso tocar contigo Para teres uma com álcool Talvez tenhamos a 6 que tem álcool Se preferires isso para andar em luta Já foste à torre? À torre, não, não Vou à torre Está aqui uma cara Não queres uma cara? Não, está aqui outra capa, queres? Não, eu fico com a cara Ah, ok Ah, uma cara? Sim, não queres a cara? Ah, se tu quiseres quero Ah pá, eu estou a te dizer porque tu tens 8 vezes Eu não sei como queres dar 8 vezes a mim Ah, se quiseres, já que estás A mim é igual Então anda lá Ah, eu tenho aqui uma M4 Qual é que queres? Essa aí é que eu tenho Essa aí é que eu tenho, essa M4 Então queres a cara, queres ficar tu com a cara? Ah pá Espera aí E aí Ok Ah, então Malta, esta zona ficou bem guardada Não vai cá ninguém Fiche Olha Ainda bem Vou fugir agora Se não Vê se te disseram alguma coisa do que eu estou por aí Ficar com os 556 Tu tens armas Fred? Tenho um shotgun ainda Ah, então corre para o pé de nós, vamos cá em armas Sim Olha que é para fazeres bom uso a sua 8x, só já vê Não é para despregar Não é para despregar Eu faço Já para que vão andar por cima? Já Foi lá que encontrei a cara Ah, foi a cara Ah, foi a cara Ande cá, queres Fred, rápido Oh man Corre Tipo Tipo Ele faz as possíveis Run Simulator Corre Deixa-me para cima Que é para um Para dar uso aqui a cara Entrada Viste alguém? Não, viu-me a mim e mandou um tiro para o chão Depois não me dá de ir para o chão Oi? Ah és tu Não fui eu, foi ele que disparou contra a janela Não Ah, eu esperei contra o CIS porque ele estava a esperar contra mim Não é que eu ouvi um tiro Que o meu tio tinha uma shotgun Vem aqui a esta casa Esta casa Esta casa Esta casa Não é uma casa Ninguém vive em casas assim Espera aí, deixa-te aqui 30 munições Toma Calma com tudo jovem Olha ali, olha aqui munições Olha aqui munições Deixa aqui munições Eu dei 30, porque ainda nem existo todas Para vender essa vai E agora tens aqui Tens aqui um vest Cá em cima, se quiseres Aonde? Na casa onde eu estou Tens aqui uma capa também É entrar aqui na primeira entrada Na primeira Eu ainda não tenho backpacks Aqui, 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 aqui Tens um backpacks nível 2 numa casa É um backpacks nível 2 É um backpacks nível 2 É um backpacks nível 2 Olá boa Tem... Existe ainda algum backpacks Ou... Tinha uma Mas era em umas casas lá atrás Está aqui, está aqui Olha aqui Está aqui, não me lembro de ver Mas eu tenho a impressão Que havia para aqui uma nível 2 Olha, está aqui Está aqui o meu backpacks nível 2 Em cima Até cá estão duas Não dá a passar de esse caso Em cima Eu acirso. Ele é um 4 Que há de 10 chot-gãn? E 50 chot-gãn numa capa? Não Vai Vai essa casa já frente Vai andar um 2 Se não quiser Se não quiser O que você está a passar aí? Faz a placa em boi Oh que caralho Para de parar Para de parar Agora ficas aí Olha o cigarro Ah não é escapado Ctrl Z O que é a areia? Ao invés de ter um tiro de dev 4 é isto Outro sítio Vamos para este lado Poder se encontrar um carro Está ali um trator O trator chega O que é que está o trator? O que é que viste o trator? Rui, fora Já aqui está o trator O que é que conduz? Eu? Como é que se me conduz isto? Tens de carregar no Evo Este não dá para conduzir Fred Vamos embora O que é que! O que é que! O que é que! Olha! Já gosto de veres este jogo aí gato? Eu quero conduzir o trator Vamos aqui A ver se há palhado na cena Aqui nesta curvatura deve haver um carro também Muito provavelmente Ali é um jeep É normal sempre ir 1 ou 2 carros Você já ganha isso demasiado Olha, uma partida Olha Uma Tens aqui um helmet nível 1 Para quem não tiver 1 2 2 5 5 5 6 6 5 5 Veja que ele está aqui Olha ele não cobrou, pronto a ganha Não, não cobrou Está aqui uma adquilha Está aqui uma chate Está aqui uma cadeira O que? O que? Estamos à beira de uma igreja. Foram vocês que te dispararam? Ok? Foram vocês que te dispararam? Não... Não... Onde é que eu viste? Para a IW? Parece-me um bocado... mesmo muito longe Está a ver um gajo, estou a ver Onde? É N15 Já vi, está muita gente Eles vão entrar no armazém Estão no armazém agora, estou a ver É verdade Calma Quem é que te esperou? Foste tu? Não fui eu, foi ele Acho que precisamos mandar-se-me muito Já fui O gajo também tem uma AK-98k O gajo está com o atalto Ele está com o atalto Protege, protege Eu tenho um gajo Vou Eu tenho que nocaute a um Ele deve ir ao atalto Está ainda um gajo não, mas é Atrás, atrás Eles dão uma volta Dá-me a curar Eita Filha de uma ganda Abadalhar o camelo Ah, até que vocês agora vão me ver a jogar, né? Está ganho O que é isso? Eu não duro Eu não duro Estão todos entretidos? Se eu não falhasse os tiros todos, era uma jogada espetacular Bem Fred Nosso once Salim Kristovski André Pinto Petrovic Jonathan Palinha Mateus Yuri Bruno Cesar Podem-se ir ao Sandala Já não vou chegar mais Então E tem que entrar o Pedro E depois a seguir Ver a resposta Pronto Eu também vou Tenho que tratar das coisas para mim imora Amanhã Vá lá então pessoal Ok Tchauzinho Tchau Tchau